Meu sonho, meu coração Que te amadou Estou amando o sol então Esqueça saudade e insistir Insistir, bem chegada perto de mim Imagino Meu anjo, meu sonho, meu coração Estou amando, estou amando o sol então Tu tem fé em Deus, galera? Levanta a mãozinha pra cima Levanta a mãozinha pra cima Balança de um lado pro outro E canta juntinho com o meu da cadeia Cigalá Estou aqui Espero que eu sei Que tudo é que eu vou ter um novo ouro Mas estou te esperando Estou te esperando Estou te esperando Que tudo é que eu vou ter um novo ouro Que tudo é sucedido? Que tudo é sucedido? Que tudo é sucedido? Que tudo é sucedido? Para o Brasil 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 Estou aqui Estou te esperando Já traz esse exercício Estou te esperando Vou encontrar